Fala pessoal seja bem-vinda mais um vlog do Marcelinho onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você se enamorar e adora vir passear hoje eu tô aqui com a minha filha Ayla nós vamos fazer um show para vocês de graça de graça nem vamos cobrar né filha um show de graça de um circo né nada a gente vai cantar com o que microfone e violão e a maquiagem vocês gostaram da nossa maquiagem pessoal foi a Ayla que fez essa maquiagem igualzinho a nossa árvore de Natal Feliz Natal Natal tá chegando é também tá chegando o que sabe que também tá chegando ó meu aniversário também aniversário quanto que é janeiro dia 25 de janeiro né eu sei eu falo e lembra que tá chegando o meu aniversário é 25 de janeiro só falta aqui ó dois então vamos lá fazer o show do pessoal sim olá ó e lembrando pessoal é tudo freestyle eu vou tocar o violão aí ela vai pegar o microfone vai fazer a letra vai compor a letra na hora na hora tá é freestyle hein e é rock e roll eu falo dois três tá e aí Lu"- um dois-se three yeah Green vai 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 o vai 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 ai vai 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 vai'd Música 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 Olha para a câmera Olha para a câmera Música Música E eu sei se já! Eu vou tirar de você! Jumão, Jumão! E eu sei se já! E eu vou pegar! A, A, e eu vou pegar! E eu sei se já! Dling, 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 dling! E eu vou pegar! E eu vou pegar! Sempre que você furou, nunca surgiu Até que você se viu, até alguma coisa Sempre que você se viu, até que está Porque se está, sem você não pode estar 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 Até a minha sim O mundo já conheceu, você surgiu Se você não pode estar Porque se está, sem você não pode estar Porque você sempre vai Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Vem, você sempre, você Dentro de ti Mas você sempre vai surgir Quando a luz do fim do túnel está perto Canta vai Se você não pode ser Todo dia que você não podia estar Todo dia que você tem que estar parado Você sempre amanheceu e nunca surgiu O meu velho sem você não se afim O seu sol de sangue é o que eu quero Se o meu velho sentir O seu sol de sangue é o que eu quero Se o meu velho sentir O seu sol de sangue é o que eu quero Se você não se afim Esse foi o show da Ayla Nós agradecemos a presença de todos vocês Ele vai fazer mais uma Mais uma, depois vamos gravar mais, né? Não, mais uma agora Agora Olha, fala assim, fala pro pessoal Quem gostou deixa o like Deixa o seu comentário E pede mais música que a gente vai mandar pra eles Quem gostou deixa o like Deixa o comentário Deixa o comentário Ah, e segue a Ayla no canal dela E também não esquece que a gente vai Qual que é o nome do seu canal? A gente vai mandar mais músicas Mais músicas Qual que é o nome do seu canal? Show da Ayla Você que tem filho, que tem criança Acompanha o canal da Ayla Que tá sensacional também, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês E bye! Boa noite! E aí 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 Tchau, tchau.